Então hoje vai ser o primeiro passeio que eu vou fazer com ela Aqui Vamos dar uma voltinha de mais ou menos uma hora e meia Uma hora, uma hora e meia Nas praias aqui Não vou conseguir mostrar muito Porque eu só tô gravando com o celular ainda Mas quando a gente parar eu mostro o lugar Olá Daniel E aí até agora a gente colocou isso daqui só pra proteger Até a gente colocar o vinil Pra encapar ela pra não riscar Porque pega o zíper da jaqueta E é isso, primeiro passeio Chegamos aqui numa parada depois de andar 44km Não sei quanto tempo passou até agora Mas achamos um lugar aqui pra parar Vou ali mostrar melhor pra vocês Mas por enquanto no primeiro passeio tá tudo certo Foi ótimo Ela vai super bem Perdi vários medos que eu tinha de andar com a outra E agora vi que Era porque a outra moto não fazia aquilo tão bem Por exemplo, parar Essa aqui para muito bem A outra quando eu chegava num sinal amarelo Eu já começava a ficar com medo Sem saber se ia dar tempo de eu passar Ou se ia conseguir parar Porque quando eu tentava parar muito rápido Ela dava uma dançadinha, né? Isso aqui não, para em qualquer lugar Foi ótimo Isso aí, ó Ela chegou aqui Belezinha Vou ver o nome do lugar aqui depois Pra quem for daqui e quiser ver Vim nesse mesmo lugar Achei bem legal, bem da hora aqui Uma vista bem bonita Tem uma prainha ali embaixo que dá pra trazer cachorro também Vou descer lá A gente veio preparado pra nadar, na verdade Mas acho que na próxima parada Não aqui Que ainda tem um pouco Mais pra baixo que a gente vai descer, né? A gente tá descendo pela Bahia Não sei o nome, acho que é Port Phillip Que é a cidade de Marmorna em Volta de uma Bahia, né? Depois eu mostro um mapinha lá pra vocês De onde que a gente saiu e até onde que a gente vai A gente vai até o finalzinho lá Quer dizer, não muito no final Até a Morniton Península E aí vamos parar no café vegano que tem lá Que eu acho muito legal Que eu gosto das coisas lá E é muito difícil de ir, né? Porque é muito longe Então é muito raro a gente ir lá Então sempre que a gente vem pra cá pra esses lados Eu quero dar uma passadinha lá nesse café Vamos lá comer alguma coisa E daí provavelmente a gente vai dar uma nadada por lá também Nessa parada que a gente fizer lá Tá aqui a prainha Bastante alga Aquela sujeira ali na areia são algas Secas Eu acho cheiro ruim Quando a água fica assim na praia Na praia pequenininha até que tem noção de gente Tchau 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 Olha o sítio lá do outro lado lá Que droga E daí é um lugar assim muito meio do nada Não tem quase nada aqui Tem esse pouquinho de lugar aqui Um mini shoppingzinho assim De lojinhas Restaurantes pequenos Mas também tá tudo fechado Aquilo ali foi o último a fechar E agora a gente vai Numa outra cidadezinha Há uns 10 minutos daqui Chama Rosebud E a gente vai lá ver se a gente consegue comer alguma coisa Eu olhei aqui no aplicativo de lugares veganos que eu tenho Chama Happy Cow E tem um lugar grego Um restaurante grego que tem coisas veganas Vou lá ver se eu consigo comer alguma coisa Que eu estou morrendo de fome Chegamos aqui ó Esse é o restaurante grego A Latoneiro Mas vamos ver Tá com uma cara muito chique aqui A gente vai dar uma olhada nos preços Olha aquelas luzinhas Deve ficar bem bonitinho a noite aqui Vamos dar uma olhada nos preços Se não for assim muito exuberante Daí a gente come aí Senão a gente vai ter que procurar outro lugar Parece que tem umas coisas legais aqui no menu Vou dar uma olhada Tem umas coisas que não é muito caro assim Caro tipo restaurante mesmo Vou mostrar o menu pra vocês Então aqui ó Esse é o menu vegano E eu estou pensando em pegar esse risoto na verdade Que me deu uma vontade muito grande de experimentar um risoto grego Nunca comeu risoto grego Não tenho ideia do que esperar Mas é de espinafre Não sei Ou se não esse daqui ó Que é tomate com pimentão Recheado com arroz E ervas frescas 25 conto também Aí tem uma salada Tem a salada grega aqui com feta vegana 16 contos Tem uns outros negócios Ih ó Batatas Adoro batatas 12 É Se eu pegar uma coisa pequena Dá pra pegar uma batata E sei lá Uma salada Faz um prato aqui também Tem sobremesa Olha isso Uhul Sorvetinho E daí aqui pra cima Que temos de entrada Azeitonas Com orégano E tomilho Humus de beterraba Com uma pita Jorgelin tostado Esse daqui é uma berinjela recheada Com tomate E salsa Não sei o que é Será que é uma salsa? Tomato salsa? Tipo mexicano Não sei Deve ser um molho E aí os outros dois Que é os pratos principais Aí Sei lá Vou decidir Decidi por outras coisas Ao invés do risoto Porque é muito calor Então daí eu peguei essa entrada aqui Que é um pão pita Com homus de beterraba E aí Vai vir Uma salada grega Com feta vegana E Hum Que mais mesmo que eu pedi? Uma batata Uma batata assada É Vamos ver Se é bom Vou experimentar agora Vamos ver Nossa O pãozinho é muito bom Muito bom Vamos ver o resto Galera do céu Olha isso Muita comida Olha também esse prato Olha minha mão aqui Eu achei que ia vir um pouquinho Só de batata Mas olha o tanto de batata Que veio Vamos ter que ficar aqui Até Noite Para conseguir comer tudo isso O do Daniel não é vegan É Ele disse que está muito bom Mas o meu aqui É uma salada Com feta vegana Aí aquele homus De beterraba E a batatinha Então essa aqui É a nossa última parada Já são cinco e pouco da tarde Quase seis Não sei Estou perdida A gente parou para almoçar Na verdade Uma janta basicamente Né E aí Agora Chegamos aqui na praia E eu estou morrendo de calor Está todo mundo me olhando Eu estou com vergonha Mas eu vou virar aqui Para vocês verem a praia Bem bonitinha A areia é bem branquinha Bem bonitinha Acho que eu vou Entrar na água ainda A gente tinha desistido De entrar na água Mas agora estou com calor Então acho que a gente vai entrar Essa era essa água Vamos entrar na água Nossa Está bem bonita Essa praia Nossa Não achei nem que ia ter Tudo isso de gente Nem parecia ali De onde a gente estacionou Nossa Bem da hora Acho que vamos dar um tibom Então né Então Vamos lá dar um tibom A gente Atualiza aí Se tiver mais alguma parada Aqui Achei um mapa Aqui Onde a gente está É aqui Essa praia aqui McRae Rosebud Ah Eu achei que era tudo Rosebud Mas não Então a gente está Nessa McRae aqui É Mornington Península Mornington Península É o nome Da região Olha só Austrália Nós estamos aqui No estado de Vitória Dentro do estado de Vitória A gente está dentro Esse quadradinho aqui E aqui é a baía Que eu falei pra vocês Aqui é a água Aqui é a baía Port Phillip Bay É a baía de Melbourne Então Melbourne fica aqui Assim ó Em volta A gente mora mais ou menos Aqui Eu acho Um pouquinho mais pra baixo Talvez Acho que aqui A gente mora É a região metropolitana De Melbourne Que a gente mora É Monash Então daí A gente sai mais ou menos Daqui E veio tudo isso aqui Até aqui É Até aqui assim Mais ou menos Mornington Península Aqui está Bem aqui ó Bem no finalzinho Aqui ó Da Península Nós estamos aqui Então agora é 7h15 da noite A gente está saindo aqui Da praia A gente foi ali Na prainha Não dá pra ver mais aqui Não dá pra ver mais aqui A gente foi ali na prainha Leão Chibum Estava muito gelada Mas muito linda aquela praia Água cristalina Estava muito linda Bem aqui ó Na frente do Do restaurante grego Aqui ó Que a gente foi Era ali ó O restaurante grego E aí Vamos lá Deixar umas motos aqui na frente Deixar umas motos aqui na frente Na frente do restaurante Então a praia é bem aqui de frente Tem a entrada da praia E aí agora a gente Vai voltar A gente trouxe coisas pra entrar no ar No mar Aqui ó Por enquanto nessa nichilinha aqui Amarrada com uma aranha No mato do Dani Depois mais pra frente Quando eu tiver os alforges aqui A gente vai carregar tudo na mina E daí a gente trouxe até Tualhinha de viagem Assim Essas bem compactas Pra poder tomar um banho de mar Tranquilo E poder voltar Então daqui a pouco Daqui a pouco não né Daqui a umas Duas horas Começa a escurecer E como a gente demorou muito Pra chegar até aqui Eu acho que a gente demora muito Pra Voltar embora também Acho que vamos ter que Dirigir pelo menos Uma hora aí De noite Vamos ver E ela acende uma luz aqui ó Do painel Cadê? Meu dedo aqui Vermelha Diz que é linda Eu não vi ainda Vamos ver se eu vejo Então tá Daqui a pouco Se a gente fizer mais alguma parada Eu mostro alguma coisa aí Pra vocês De interessante Se é pra me mostrar A luz também eu mostro Quando a gente chegar Ou quando escurecer E é isso E depois Chegamos aqui Em casa agora Finalmente Acabou o dia do O primeiro passeio Finalmente porque eu tava Muito cansada já Olha o meu olho Vermelhaço É de ficar pegando muito vento Na cara Com óculos E aí Vaza tudo né Por dentro Se o óculos não fica certinho É muito ruim Pegar muito vento no olho Ah Muito ruim Daí começa a lecremejar No saco Próxima vez Que for pegar Mais de 60 por hora Eu tenho que ficar com Com uma Tem que comprar uma bolha Ou sei lá Vou usar um capacete fechado Porque é muito vento Enfim Aqui ó Eu queria mostrar Que fica vermelho Que acende uma luz vermelha Mas não dá pra ver Porque ainda não anoiteceu Ai o céu tava bonito Eu queria mostrar Não vai dar pra ver nada daqui Eu queria mostrar A luz vermelhinha ali Que fica bem bonitinho Na verdade eu não vi Assim ao vivo né Eu só vi Na internet E o Dani me contando Então é isso Pra um primeiro dia A gente andou 140 quase 139 quilômetros Foi basicamente A parte inteira Que era a lição É 8h40 Agora da noite A gente sai de casa Meio dia Uma hora Eu acho Não lembro Por aí E é Nas 8 horas aí Pra um primeiro passeio Paramos bastante Agora na volta A gente pegou Um caminho mais Direto Assim com Bastante Ruas assim A 80 A 70 A 80 Então daí Meio que foi por dentro A gente veio cortando o caminho Mas na ida A gente foi meio que Pela costa né Pra ver as praias Tudo bonitinho E agora a gente voltou Diretão pra casa mesmo Que é o caminho Que o Mais ou menos O caminho que o GPS fala Que demora Uma hora e pouquinho Então Foi bem mais rápido Agora a volta É eu acho que a gente levou Uma hora e meia né É foi bem rápido Até agora a volta Ainda bem Eu tava muito cansada Eu desacostumei Não consigo mais A gente saiu 7h40 Agora são 8h40 Uma hora Levamos uma hora É pra fazer aí 40 40 mais ou menos 40 e poucos quilômetros De volta Porque pegamos outro caminho É isso Então tá por hoje Esse foi o passeio Primeiro passeio Tudo aprovadíssimo Foi tudo muito Tranquilo É o pedal aqui Você sabe o nome disso? Ah, floorboard? Não sei como que é em português Enfim É o pé aqui O pezinho Uma maravilha Muito bom Muito, muito bom Aprovadíssimo Gostei bastante E a única coisa Foi o vento No meu olho Só isso Não tá Acabou a nossa passeio Tchau amor Tchau Tchau Tô vendo como quente Tá aqui o heatwrap Ó Tô vendo como quente Tá o heatwrap Ah é? Aham Gostável Mas é Aqui ó Vou colocar o vídeo lá Talvez você já tenha até visto o vídeo Dá pra pôr a mão Assim ó E ela tá quente Ó Vamos ver 97 graus O motor Tá bom né Tá funcionando Não queimou minha perna Nenhuma vez Deu uma esquentadinha Mas não queimou Então tá Tchau